O que é isso? Senhor, eu não tomo chão de escada. Hã? Jesus! 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 Ejima! Como? você não está dormindo no carro? você não está dormindo no carro? não está dormindo no carro? madame, você me sentiu para comprar um carro para o jogar para o dia e o dia eu vou usar para vocês para o seu ouvinte, então eu não estou vendo no carro antes de eu sair com o carro, eu vou ver o carro Não, não. Foo! Eu dei você dinheiro para comprar... Mr. Jen, para ver meu filho. Eu vou fazer isso. Não, eu quero você usar esse carro. Agora eu quero você usar esse carro. Vou e fazer isso com o bairro e bairro. Eu disse bairro e bairro para meus filhos. Ok. Ok, mas não é. Ok, mas não é. Ok, mas não é. Ok. Está indo. Está indo. Está indo. Eu vou usar o bairro e bairro. É isso? Eu vou usar o bairro e bairro e bairro e bairro. Está indo usar isso? Estou dandoIL o bairro. Use de carro. ıyor, descanso an酒ro, descanso an酒ra. Mamãe, você pode privilege usar meu bairro. Não, não. Não, não nãosuper diferença. Então eu pego a glástica. Não vou usar aquilo com Deus. Senão você faz мешamento. Eu vou주리고. Teniaаю com você. Vou para você. Não convocos wnews. Por favor. Deixa eu posso do嗤ro e bairro. MAYBE USE minh rives. Mãe! O que é isso? É isso? É isso? Não é isso? Eu sou uma batuha Ok